Eu acho que entre pilotagens, o Pérez, e não foi nem essa hora, o Pérez andou super bem. E a hora que realmente a gente pode julgar ele foi na hora que o Max pegou, é... Tirou a diferença. Não, não, na hora que o Max foi pra segundo lugar, eu falei, pronto. Agora o Max vai vir com tudo pra cima dele, e a gente vai ver a grande, a gente vai ver a diferença de tempo. O Max não conseguiu chegar nele. O Max até perguntou no rádio, né, ele perguntou, e aí? Ele vai tirar o pé, não vai, né? E o Pérez, cara, ele manteve a distância, entendeu? O Max conseguiu chegar um pouquinho e tal, teve aquele problema do... Problema que a gente não sabe, né? O Max tava sentindo alguma coisa no carro, a gente não sabe exatamente o que que é, mas acabou chegando, não deu nenhum problema. Mas o Max não conseguiu chegar no Pérez, que foi muito impressionante. Isso aí pra mim foi muito marcante, porque eu achei, beleza, agora ele tá com pista limpa na frente dele, ele vai vir engolindo, agora ele vai chegar no Pérez. E não chegou. Eu fui anotando as diferenças, Christian, mas quero saber a sua visão geral da prova. O que que você achou desse grande prêmio? Espelhar as palavras do meu companheiro aqui. Eu acho que a única ressalva que eu tenho pra comentar foi no incidente do Piastre. A gente também tem que lembrar, pra proteger o Piastre mais ainda, os carros hoje em dia são enormes. Aquela pistinha? Não, aquela pistinha é estreita, eles são grandes, a asa dianteira é enorme, é tudo muito grande. Então, às vezes, é difícil você conseguir julgar se você tá a meio centímetro do outro carro, se você tá a um centímetro e meio, dois centímetros, daí o carro tá saindo de curva, ele mexe um pouco, mexe um pouco pra esquerda, direita. Isso é a coisa mais normal do mundo e daí, às vezes, encosta. Então... Desculpa, eu te interrompei, mas o motivo que eu falei do Piastre foi porque julgaram ele na TV, na TV inglesa. Não, não, então... E eu acho que ele não fez nada de errado. Eu também acho. Não, zero errado e, inclusive, lembrando, porque os carros são grandes, os outros carros, eles mexem. Então, é a coisa mais normal do mundo acontecer aquilo que aconteceu. O Piastre não tava tentando retardar uma freada, enfiar o carro num lugar onde... Algo impossível, né? Não existia, exatamente. Ah, ele tá tentando criar aquele lugar. Em nenhum momento ele fez isso. Foi numa saída de curva, foi, enfim, normal. Essa questão do Pérez, eu fui anotando aqui as diferenças pra gente poder fazer essa análise realmente do desempenho do Pérez. Antes do safety car, a diferença, na volta 25, aliás, na volta 18, era de 21 segundos do Pérez pro Max. Porque muita gente, inclusive, eu até fiz uma enquete no Instagram, o pessoal perguntando... Ah, o Max ganha a prova largando em 15º? Muita gente falou, vai ganhar fácil. A pergunta é que volta que iria ser o primeiro. Então, o que chamou atenção foi isso. Mas o Alonso tinha comentado numa entrevista dele antes e ele acertou. Na 25ª volta, coincidência ou não, né? Na 25ª volta, o Max vai estar em 2º. E ele foi pra 2º exatamente na 25ª volta. Porque a gente teve o safety car naquela volta que aproximou todo mundo, mas foi exatamente isso. Na 25ª volta, a diferença era 5.6 segundos. Ou seja, o Max relargou em quarto, fez duas ultrapassagens, e aí ficou naquele mano a mano dele com o Pérez. O mínimo que a diferença caiu foi 3.6, ou seja, ele tirou 2 segundos só. Por isso que eu destaco realmente que o Pérez fez uma pilotagem que eu achei que foi, tipo, exemplar pro fim de semana. E com a vitória, criou um... O clima já não tá muito gostoso dos dois há algum tempo. Criou uma... Acho que não. Tanto que o pai do Max, ele não tava muito feliz, né? Exato. A hora que filmaram ele no pódio, a hora que os carros pararam, tava todo mundo indo pro pódio, ele tava... É, mas eu acho que é mais... Com a cara de quem comeu abacaxi estragado, né? Eles venceram 20 corridas no ano passado, tem tudo pra vencer mais 20 esse ano, entendeu? Obviamente, quando ficaram no segundo lugar, é igual... Pra gente não terminar uma corrida, entendeu? Tipo assim, eles tão tão, entre aspas, mal acostumados de vencer. Eu acho que não é nem pelo Pérez. O Pérez não fez nada de errado, não é que não deixou, cara... Não foi uma situação de Mônaco ou qualquer outra situação que era pro Max ter vencido. É mais uma situação, tipo, beleza, foi em segundo. Mas assim, eu... Tá, mas há quatro anos atrás, quando a Red Bull terminava em segundo, eu tenho certeza que a cara dele era muito mais satisfeita do que... Não, lógico, que eles estavam... Porque eles estavam progredindo, eles estavam remando. Eles estavam chegando no nível que eles estão hoje em dia. Não, agora eles estão com tudo. Beleza, segundo lugar, palminhas, legal, vamos pra casa. Mas ele chegou na pista pra vencer, entendeu? Entendeu?